E fala galera, que te trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje você reagiu ao vídeo Biscoito ou Bolacha? A resposta definitiva Denny Responde 17 do canal Do Denny, antes queria pedir pra vocês Se você não for inscrito no canal, quando acabar o vídeo Se inscreve, e se você já for inscrito Ativem o sininho aí pra receber Todas as notificações do canal quando eu postar vídeo E tudo mais, beleza? Também não esquece de seguir aí As redes sociais estão tudo na descrição, tem o Twitter Tem tudo aí, segue aí a descrição Que é muito importante, beleza? Bora reagir aqui no final da minha opinião Dá aquela analisada do vídeo, deixa eu me ajeitar aqui na câmera E, gol! Mano, que bosta! Alguma vez você já tiveram a sensação De que tem alguém te observando, velho? Esse é muito ruim, né, mano? É lá no fundo Quem é que tá me atrapalhando? Pera É Clotilde É a Clotilde Alô, Clotilde! É uma banana E aí, gente? No vídeo de hoje, é sério Eu tô muito ansioso pra gravar Porque é uma série muito revolucionária aqui no canal É uma série, digamos que nova Dênin responde Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Eu nunca quero agradecer a vocês, mas velho Sério, muito obrigado por ter que ver no canal Quando perguntarem das minhas namoradinhas Eu não vou saber o que eu vou falar Que de desesperado Fala suas notas do quarto bimestre A minha nota mais alta do quarto bimestre Cinco Foi a nota mais alta da minha sala Porque tá todo mundo na bosta Todo mundo tirando dois, tirando dois e-mails Mas se você tiver com o nosso vermelho E mesmo assim tiver com a nota mais alta da sala Já é motivo pra comemorar Aê, porra! Chora seus bichos inferiores Não querendo continuar um bota Esse aqui é meu microfone super bom Que eu super recomendo Galera, vocês têm que escutar o som dele, tá? Ele foi muito caro Ele foi 15 conto E eu ainda tô devendo pro caro Aqui temos o meu mouse Que ele é super bom Pirata e descartado E aqui temos o meu funitor Que ele não é nada demais Nossa, igual o meu Também tem o meu headset Que foi muito caro Que foi mais de 250 reais Cara, fala a verdade Tá bom, foi 15 reais Mas ele é muito confortável, tá gente? Eu super a prova Ele machuca toda vez a minha orelha E agora eu vou falar da minha nave Que é o meu computador Só de pensar nas configurações do meu computador Já dá vontade de chorar Roberto Júnior Nunca vi um moleque tão doente igual a ele Nossa, mano, que bosta, velho Vendo os comentários desses Só dá pra me sentir... Orgulho! É com o que? Você já fez cocô na praia? Não, mas eu vi um dia que eu tava lá dando E passou um cocô boiando O que você acha que eu fiz? Isso aí? Não, eu já tava acostumado O quinto cocô que tava passando O que você faz quando fica sem internet? Ah, que bicho, mano Acabou a internet Ficar jogando aquele joguinho de novo Eu não aguento mais, pelo amor de Deus Eu tô tendo que assistir casos de família Léo Matalento Você já pensou em fugir de casa? Já, mano, eu tava destinado a sair de casa E como eu ia sair de casa? Eu pensei Aqui em casa tem tantas coisas boas Como a minha família O computador As lembranças O iPhone O computador Quais comidas você detesta? Beterraba Brócolis E mais um monte de comida, mano Mas essas, velho Pelo amor de Deus Nossa, mas eu já tinha imaginado Vai dar um valor ruim Antônio e Vitor Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer Quando completar 18 anos? Pessoas normais diriam Ah, eu compraria um carro Sairia de casa, né? Porque não dá mais Viajaria pra vários lugares Mas como eu sou realista Tem uma coisa que eu faria que é certeza Eu ficaria perdido Porque eu não ia saber o que eu ia fazer da vida Você já quase morreu Eu tô rindo, mano Eu vou falar do dia em que eu quase morri Eu já quase morri afogado Meu Deus do céu Isso é eu e meu pai lá no fundo do mar Ai, que beleza A gente tava pegando doença naquela água podre Desviando das merda que tava vindo Mas o que ele falou? Sobe na carcunda Carcunda Eu tava lá em cima da Carcunda Aí eu falei pro meu pai Olha, pai, que uma onda gigante lindo Eu já falei que ela é gigante Aí meu pai A reação de segurança Que tá na minha carcunda A onda veio derrubando nós dois, mano Eu nunca engolhei tanta água na minha vida Água Porque aquilo lá é mistura de água, assistir, cocô Eu não sei nada, velho Dany, qual o seu livro favorito? Como eu sou uma pessoa muito intelectual O meu livro favorito Foi um panfleto que me entregaram na rua É a coisa mais perto que eu cheguei de ler um livro Pedro 007 Biscoito ou vou lá Cara, sério, essa briga de biscoito e bolacha é muito idiota O importante é que você tenha alguma coisa pra comer, sabe? Cara, sério, essa briga é muito idiota Será que vocês não perceberam que eu só tô aqui? Lá vem, lá Pra que você me dê uma bolacha foda Se chama de Clayton se você quiser Eu me escorre que eu me dê uma bolacha? Dá o dinheiro que você quiser Contando que você me dê uma Você acha que eu tô ligando? Me diz qual é melhor, Todd ou Nescau? Ah, não, mano De novo, Will Pinguim Game Qual é o seu maior medo? Então, mano, eu posso ser até muito zoado por isso na vida, mas... Eu tenho medo de aranha Meu Deus Quando esse trauma começou, velho Num dia que eu tava no sítio da minha avó Tô parado observando o horizonte De aranha Sobre a minha vida Quando de repente eu sinto uma coisa no meu pé Aí eu falei, né? Relaxa, você é só uma formiguinha Eu não olhei pro meu pé Eu era uma fucking aranha Mas pelo amor de Deus Ela era geneticamente modificada Porque não é possível Desde aquele dia eu tenho um certo trauma de aranha Até aquelas pequenininhas, tá ligado? Quando eu vejo uma pequenininha na parede eu falo Não mexe comigo que eu não mexo com você Também porque eu não tenho nem como matar ela Você vai dar uma chinelada Ela pula pra outro mundo Matei, cara Meu Deus, cadê a aranha? Meu Deus do céu Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like e se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo meu Ah, vem aqui no bosta O pessoal já sabe o que eu vou fazer Lá, lá, lá Se inscreva no canal Lá, lá, lá Vem, tudo final de vídeo Galera, me sigam no Instagram Lá, lá, lá Se inscreva no canal Me sigam Me sigam no Instagram Que tá aparecendo aqui na descrição É aqui na tela Eu posto várias fotos boas Tipo essa É, cocota E me sigam no Twitter também Que eu tô usando essa rede social muito Nesses... Nesses alguns momentos E é nóis, galera A gente vê na próxima aí Falou Acabou mesmo ou não? Clica em algum dos vídeos da tela Por favor Clica em Vai ajudar pra caralho Sempre tem o finalzinho É, sete vídeos ou mais De Danny Responde todos os dias Bom, galera, isso aqui foi o react do vídeo Biscoito ou bolacha A resposta definitiva Do Danny Responde 17 Do canal do Danny Antes eu peço desculpa pra vocês Que eu tô pegando a garrafinha de água Bebendo quase toda hora aqui É porque galera Tá num calor, velho Tá num calor do caramba Que eu moro no interior de São Paulo E mano Tá muito calor E pra mim gravar Eu tenho que fechar a janela Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu fecho a janela pra mim gravar, mano Então tipo Tá sem ar Aqui, tá muito calor Então eu peço desculpa Deu tá bebendo água no meio do vídeo aí Cara, como sempre Muito bom o vídeo do Danny Esse quadro aí Que revolucionou, né? O YouTube Ultimamente aí, né? Danny Responde Que YouTuber Que não grava isso? Ninguém me respeita, mano Cara, muito foda o vídeo Eu também acho meio besta Essas brigas de Tipo Nescau Toddy Ou bolacha e biscoito É claro que é bolacha E toddy E bom, galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do react Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Não esquece de seguir As redes sociais Tá tudo na descrição E o barulho aí Do secador Com meu irmão secando o cabelo, mano Como é que pode isso, cara? Não é mesmo, Kaique? Bagulho errada de core E é isso então, galera Até a próxima Tchau